Olá, ouvintes do Pauta Pública, hoje eu não tô, como sempre, ao lado da minha parceira de microfones, Clarissa Levy, que tirou merecidos dias de descanso, mas semana que vem ela tá de volta. Mas não se sintam desamparados porque o programa tá muito especial, é sobre um assunto que a gente queria abordar aqui faz um bom tempo e agora chegou a hora. A gente vai falar sobre a relação entre evangélicos e a política, como isso se dá no novo governo e quais são as nuances desse fenômeno. Afinal, quando a gente fala em evangélicos, a gente tá falando em um contingente enorme que apresenta um crescimento impressionante e que também é bastante diverso entre si, é sempre bom lembrar. Nos anos 80, o percentual dos evangélicos no Brasil era de apenas 6,6% da população. No começo dos anos 90, esse número já tinha crescido pra 9% e no início dos anos 2000, ele foi pra 15%. Em 2010, 22% e agora esse número já ultrapassou a casa dos 30%, ou seja, pelo menos 70 milhões de pessoas se declaram evangélicas no Brasil. Por isso, muita gente aposta que até 2032 os evangélicos vão ultrapassar o número de católicos no Brasil. Todos esses dados vêm de relatórios do IBGE. E claro que uma das faces desse crescimento se apresenta na representação política e eu acho que isso é uma coisa perceptível pra qualquer pessoa, mas será que esses representantes realmente simbolizam os desejos e os valores de toda essa massa? Como o governo de um país laico deveria lidar com essa questão e como a gente tem que fazer essa conversa? E pra falar sobre isso, o Pauta Pública recebe com muito prazer uma das vozes mais interessantes e que abordam esse tema de uma maneira mais complexa, eu tô falando aqui do Ronilso Pacheco, teólogo pela PUC-Rio, ativista, pastor auxiliar na Comunidade Batista em São Gonçalo e que é autor de Ocupa, Resistir, Subverter, de 2016, e Teologia Negra, o Sopro Antirracista do Espírito, de 2019. O Ronilso é mestrando em teologia no Union Theological Seminary da Universidade de Colúmbia, em Nova York, e assina colunas no Intercept e no UOL. Em uma coluna recente, ele escreveu sobre a família Valadão, que é o clã por trás da igreja Lagoinha, que tem soltado falas homofóbicas em seus púlpitos, e a gente também vai falar com ele sobre isso. O Ronilso já tá postos aqui, mas antes vai um recado e um agradecimento. A gente tá muito feliz com os comentários de vocês sobre o programa nas redes sociais e na caixa de comentários do Spotify, e dá pra notar o crescimento do programa, que mais uma vez, teve no top 30 do Spotify, na categoria Notícias. Então, além de agradecer, eu peço que vocês continuem dando esse apoio fundamental, sigam o podcast, deem 5 estrelas no Spotify e na Apple, e recomendem pra geral, porque um tema como o de hoje, por exemplo, é importante pra todo mundo. Vale lembrar que a gente também tá na Deezer, no YouTube da Pública e em inúmeras outras plataformas. Recado dado, bora pra pauta. Ô, Nilson, muito obrigada por você ter topado o nosso convite, é muito bom ter você aqui no Pauta Pública. Eu que agradeço o convite e espero que a gente tenha uma boa conversa, esclarecedor o suficiente também, né? Importante. São assuntos que precisam de esclarecimento. Eu vou começar aqui, então, te perguntando, enfim, né? A gente sabe que, nos últimos anos, tem crescido muito a participação política dos evangélicos, né? Sobretudo aí dos fundamentalistas, ultraconservadores, né? Que se conectam mais com a extrema-direita. A gente sabe, inclusive, que o Bolsonaro surfou essa onda. No entanto, a gente também sabe que existe muita diversidade de pensamento, né? No meio evangélico. Eu queria te perguntar, com o novo governo, você vê possibilidades de mudança nesse sentido? Como você tá vendo a relação do Lula com os evangélicos nesse governo? E se você acha possível que a gente veja mais cristãos progressistas na política nos próximos anos, ou se isso ainda tá longe de acontecer? Bom, acho que são várias camadas de respostas, né? Primeiro, essa força conservadora. Eu acho que o conservadorismo vai se adaptando a momentos distintos, né? Então, essa é uma pergunta sempre interessante. Alguém sempre pergunta como que a igreja fez essa virada tão ultraconservadora e tal. E eu me pergunto o contrário. Eu me pergunto quando não foi, né? Porque se você pensar na igreja institucional, ela já chega aqui ultraconservadora, né? Se você pensar num contexto de colonização, estalização, etc. E o apoio de muitas denominações evangélicas à ditadura militar. Você tem muitas fissuras que são individuais, de grupos e movimentos. Mas, institucionalmente, você tem um apoio muito consolidado à ditadura militar, por exemplo. E depois de orbitar em torno de quem se reveza no poder. Então, acho que tem uma trajetória. Obviamente, acho que o governo Bolsonaro realmente abre um calabouço de fermentação, de uma mentalidade mais radicalizada e de extrema-direita. Mas, de qualquer maneira, acho que essa presença progressista que sempre transcorreu, o país sempre esteve presente, presente contra a ditadura, presente ali na luta pela democracia e agora representada em outras agendas, comunidade LGBTQIA+, na pauta dos chamados identitários, comunidade negra, etc. Você sempre teve essa fissura, você sempre teve esse grupo ali presente, transitando e fazendo algum tipo de resistência, ainda que muito à margem. E acho que o Lula conhece muito bem esse grupo, em certo sentido. É claro que ele tem um gap aí com os grupos mais chamados identitários, mas ele conhece muito bem esse grupo. Desde a primeira tentativa do Lula presidente, ele é apoiado por evangélicos progressistas. A Benedita vem dessa história, a Benedita é um legado do MEP, movimento evangélico progressista, desde cedo, desde muito novo, ali dos evangélicos com o Lula, etc. Então, ele conhece minimamente esse grupo. Agora, eu acho que tem um contexto realmente que, minha leitura é que o Lula sentiu que esse campo progressista não tem a força suficiente que ele precisa. Não tem no Congresso, porque ela continua nas mãos dos conservadores, da bancada evangélica. E não tem na base popular, assim, quer dizer, tem de maneira muito rarefeita. E acho que o voto majoritário em Bolsonaro, ainda em 2018, e com muita dificuldade para poder virar o jogo em 2022, deu a ele uma noção de realidade, se compara com o pragmatismo do Lula, de que aquela estratégia que parecia ser suficiente em outras épocas, se você senta com as lideranças, os mega pastores, se você senta com o Malapaz, se você senta com o Edmacedo, se você senta com o Valdomiro, se você senta com a família, as famílias proprietárias da Assembleia de Deus, entre aspas aqui, proprietárias da Assembleia de Deus, você tem a grande parte da membresia, ele viu que isso não funciona bem assim. O Bolsonaro se comunicou de outra maneira, criou um outro tipo de identidade, muito mais radical, no sentido de reivindicar que o Brasil deveria ser evangélico, cristão, conservador e etc. E eu acho que a gente está nesse gap. Acho que tem, no pragmatismo do Lula, como um político à moda antiga, acho que tem uma certa desconfiança de que essa aproximação rende resultados, o embate que a sociedade está hoje. Então, eu acho que tem uma aproximação gradativa e eu acho que, de alguma maneira, ele está cercado de pessoas que tentam convencê-lo de que não tem muito também para onde ele correr. É um desafio que ele precisa encarar, um diálogo que ele precisa fazer, encontrar outras estratégias, mas que ele tem que levar em consideração. Então, eu acho que ele tem a memória de uma relação que foi muito produtiva no Lula 1 e 2, uma presença de muitos evangélicos pronunciistas e tem a realidade de um país que está muito mais radicalizado. A memória do bolsonarismo e de toda essa supremacia cristã que foi meio que pregada e fomentada, ela ainda está muito recente e ela ainda causa muitos efeitos. Mas, enfim, eu acho que tem esse esforço de tentar fazer essa reconexão. E bom que você falou isso porque com esse crescimento acelerado do número de evangélicos no Brasil, faz algum tempo já, como você também mencionou, não é uma coisa de agora, que essa se tornou uma parcela extremamente importante politicamente. Mesmo durante os governos Lula e Dilma, foram feitas muitas concessões, sobretudo no que se relaciona aos direitos das mulheres lá atrás. E ao ser perguntado sobre o aborto durante um debate, por exemplo, o Lula respondeu eu sou cristão agora, recentemente. E aí, por outro lado, a população evangélica também tem necessidades bastante terrenas, por assim dizer, como qualquer outro. Acesso à saúde, educação de qualidade, trabalho digno, etc. Você acha que a conversa política precisa sempre passar pelas pautas morais para se conectar com o público evangélico? Você acha que é possível conversas que passem por essas questões de ordem da vida cotidiana e dos direitos das pessoas? Não, de maneira nenhuma. Eu acho exatamente que há muitos atravessamentos, há muitas categorias na realidade das pessoas, pesquisadores e analistas, né? Há, inclusive, o questionamento sobre o voto evangélico, porque nenhum voto é único e exclusivamente evangélico. Todas as pessoas são atravessadas por muitas questões. Então, essa é uma questão superinteressante. E aqui a gente vê uma espécie de... Aí eu acho que tem uma espécie de ganho do imaginário coletivo que o campo ultraconservador conseguiu construir, né? Desse espelhamento entre ser evangélico e esse conservadorismo nesse sentido ultraconservador no aspecto moral, né? Eu acho que tem uma aposta nisso, das grandes lideranças, sobretudo, né? Que tem projeto de poder. Tem uma aposta nisso, porque isso é a grande garantia, o grande fiador de grande parte desses grupos. Porque, na realidade, as pessoas lidam com questões imediatas. Elas estão negociando o tempo todo. Então, tem muitas formas de você fazer essa relação. Então, as pessoas veem um sentido muito importante e pertinente na igreja. Elas não vão viver ali tensionando o tempo todo, né? Na questão política. Então, elas estão ali numa igreja gigantesca, às vezes, dentro de uma periferia em que o pastor está defendendo as pautas, né? Consideradas as pautas morais, defendendo o Bolsonaro, indicando candidatos, etc. E nenhum membro vai fazer uma resistência direta a isso, porque está ali. Mas, no privado da vida, ele sabe que ninguém sabe em quem ele votou e em quem ele pode votar. Então, tem muitos atravessamentos, né? Tem um sentido de gratidão de grande parte da comunidade pobre periférica com o que foi feito no governo Lula. Isso também tem a ver com análise de conjuntura. Isso é levado em consideração. Então, são muitos atravessamentos. Você tem razão. Não é só uma impressão, assim. Realmente, a vida não se resume nas pautas morais unicamente. Elas são negociadas o tempo todo, né? Não só com relação à questão da sexualidade, por exemplo, ou com relação ao aborto. Você pode perguntar a uma mulher evangélica se ela é a favor do aborto. É óbvio que ela vai dizer que não. Mas ela tem várias formas de lidar com isso. Ela pode ter uma filha que tem abortado. Ela pode ter uma vizinha. E ela, com certeza, não pegou o telefone e ligou para a polícia ou denunciou. Tem uma outra forma de relação que ela não vai transformar isso numa formação, num curso, num workshop. Isso é a vida como ela acontece. Então, tem uma dinâmica e eu acho que talvez esse seja um dos aprendizados para lidar com esse... Eu acho que ainda falta olhar para essa complexidade desse grupo. Porque, obviamente, isso dá muito trabalho, né? É mais fácil se você pode olhar para o trabalho de base e dizer o que é o trabalho de base. O trabalho de base é convencer as pessoas de que o aborto é importante. só que isso é uma missão impossível. É difícil convencer as pessoas que o aborto é importante. Inclusive, justificar isso teologicamente e biblicamente. Mas, no cotidiano, no dia a dia, na realidade, as pessoas estão lidando com isso. Elas estão se virando com isso. As famílias têm lá pessoas que são da comunidade LGBTQIA+. estão se relacionando de maneira diversa. Tem a questão do racismo religioso, da intolerância religiosa. Em toda favela, em toda periferia, você cresce dentro desse ambiente. Sua mãe é evangélica, sua tia é canobrecista, sua madrinha é católica. Tudo isso está ali misturado. As pessoas vão buscando formas de se agrupar e se conectar. Então, essa ideia de que a pauta moral meio que padroniza esse universo, ele é um imaginário construído pelo campo ultraconservador como se ele fosse... Porque é a única coisa que eles têm como manter, como um fiador. Então, a gente vai defender isso, mas as pessoas sabem que, na realidade, elas lidam de maneira muito complexa, de acordo com as necessidades e a realidade do dia a dia. Então, a economia conta, o acesso ao trabalho conta, o político ou parlamentar que está mais próximo da comunidade conta. Tudo isso tem implicância. Talvez esse seja um dos mitos políticos, inclusive, a serem derrubados em uma avaliação do governo. O nível de complexidade que são essas relações atravessadas pelas pautas morais. E você escreveu um artigo muito bom para o Intercept sobre a família Valadão, que é uma família muito conhecida no mundo evangélico, que está à frente da Igreja Lagoinha, que era, inclusive, a igreja também da Damaris Alves e que recebeu visitas da família Bolsonaro. E que tem o André Valadão, que recentemente foi denunciado ao Ministério Público por LGBTfobia. Para quem não lembra, o pastor André Valadão disse em um culto, por exemplo, que se pudesse, Deus mataria a população LGBTQIA+, e encorajou os fiéis a irem para cima. E no artigo, você explica muito bem de que maneira esses discursos violentos e de ódio se relacionam à teologia do domínio, que também diz muito sobre a atuação política, a atuação da bancada evangélica, por exemplo, da própria Damaris Alves. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a teologia do domínio. Primeiro, eu preciso fazer um reconhecimento com relação ao artigo, um artigo que eu divido com a Luciana Peterson, nossa querida Lu, porque grande parte do artigo, na verdade, é da Lu. Eu sou um colunista frequente do Intercept, e ela fez uma espécie de estreia, e grande parte desse conteúdo, dos insights ali da Luciana Peterson. E alguém que conhece muito bem o universo dos Valadões. A família Valadão entra dentro desse contexto da teologia do domínio, que é uma teologia basicamente que determina que o cristianismo conservador, ou que Deus deve dominar todas as dimensões da vida, dominar no sentido de possuir mesmo, de se impor sobre todas as áreas da vida. Isso é feito de diversas formas. Isso é feito desde as ações missionárias e das ações sociais, quanto da incidência política. E esse domínio não respeita fronteiras, não respeita a legislação, não respeita a democracia, não respeita critérios colocados para liberdade de expressão e para a democracia e para respeito ao outro. Tudo em torno de uma ideia de que aquilo que é verdade e aquilo que é vontade de Deus na perspectiva conservadora deve se impor e deve ser alcançado e deve ser transformado em uma verdadeira transformação da sociedade. Então, é um caminho que a Lagoinha fez gradativamente. A Lagoinha é uma igreja que vem de um contexto inclusive de marginalização dentro das igrejas batistas no Brasil, da Convenção Batista Brasileira, que é expulsa por causa da sua relação pentecostal, é uma igreja que se pentecostaliza, isso está ali no artigo, e aí, por causa disso, ela é desligada da Convenção e constrói uma história a partir desse universo pentecostal, flertando ali com o pentecostalismo e o não-pentecostalismo, claro, grande parte por causa do sucesso do Diante do Trono, que se tornou a grande estrela da música gospel brasileira durante muito tempo e vai fazendo uma virada gradativa para a teologia do domínio. É importante dizer isso, que até então a igreja Lagoinha é uma igreja pentecostal com uma ênfase no louvor, numa ideia de evangelização na sociedade, mas dessa evangelização convencional, que você fala, você leva mensagens, você faz as missões, etc., e vai gradativamente, à medida em que ela vai se tornando mais influente, mais poderosa, não só em BH, mas também no país, e se torna transnacional, vai gradativamente ocupando, aderindo a essas diversas camadas da teologia do domínio, que não está presente só na teologia pentecostal, é bom que a gente deixe isso ser evidente também, que a gente tem muitas experiências, muitos exemplos de igrejas consideradas históricas, tradicionais, mais acadêmicas, mais ilustradas, que têm um projeto de domínio muito bem definido. Então, a Lagoinha adere a esse movimento e entra dentro da teologia do domínio de cabeça e tem aí no André Valadão aquele que se torna a sua grande estrela, no sentido de tornar isso mais público e da maneira mais agressiva possível, como é a teologia do domínio, isso é uma coisa interessante, acho que essa agressividade, o André Valadão expressa a agressividade que é da própria teologia do domínio, de se impor dentro a despeito de códigos de éticas e legislações democráticas nacionais. E, Ronilson, você também é pastor e eu queria saber como você sentiu esses anos de governo Bolsonaro na sua comunidade e como que ela está vendo o novo governo? Bom, eu tenho dois fatores, um que eu estive fora no governo Bolsonaro, acompanhei a comunidade de forma distante, licenciado como pastor, mas dificilmente eu estaria numa comunidade que não fosse nessa perspectiva mais provinciista. E a minha comunidade fez um trabalho maravilhoso, tanto da incidência durante o período da pandemia em São Gonçalo, uma cidade metropolitana, muito pobre, com muitas precariedades, fez um trabalho incrível e mesmo no pós continuou fazendo um trabalho incrível, uma comunidade muito sugênite, que tem um trabalho muito peculiar em São Gonçalo, com a comunidade LGBTQIA+. pagou o preço das muitas retaliações, perseguições, acusações. O pastor, o presidente da comunidade, eu sou um pastor auxiliar, o pastor, o presidente da comunidade é um pastor que vem de um contexto conservador vinculado à Convenção Matista Brasileira, que rompe com esse universo conservador e faz esse caminho autônomo em direção aos marginalizados e paga o preço de ser limado de todos os espaços evangélicos conservadores, inclusive que o remuneravam financeiramente. Então, uma comunidade pequena que faz uma diferença muito significativa numa cidade de mais de um milhão de habitantes, que é São Gonçalo. E eu acho que, assim como eu, eu posso dizer que a comunidade vê a esperança no governo, uma abertura para o diálogo, novas possibilidades. Mesmo as críticas existentes, as críticas estão dentro de um contexto de uma certa normalidade, em que a crítica é necessária, a crítica faz parte, um embate, a expectativa. Nós não estamos diante de um governo infame, nós estamos diante de um governo normal, com erros e acertos que atende, não atende, que ouve os evangélicos, não ouve, ouve em determinado grupo, não ouve outros, e a gente tem muitas posturas para fazer, mas acho que tem muita expectativa com relação, nas causas em que para a gente são fundamentais, há muitas expectativas e esperanças de que essas causas, elas têm lugar. Ainda que não necessariamente elas sejam atendidas, essas causas têm lugar, e isso já é uma diferença incrível. Conilson, muito obrigada, foi muito bom ter você aqui, e espero que você volte outras vezes para a gente conversar sobre muito mais coisas. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, eu sou um fã da agência pública, do trabalho, do papel crucial que vocês desempenham, das muitas matérias pioneiras com relação ao público evangélico, então, eu sou muito grato pelo convite. Este podcast é uma parceria da agência pública com a Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Uma boa pedida para emendar com esse programa aqui é ouvir o novo episódio do Dissidentes, podcast conduzido pelo Renan Suquevícios, que traz história de quem às vezes não encontra lugar no mundo. Nele é narrada a história de Jaqueline, uma mulher trans que desafia os limites da binariedade em um campo de futebol de várzea em São Paulo. Quer emendar essa história depois do Pauta? Procura por Dissidentes no seu tocador favorito e já deixa na sua playlist. E termina aqui mais um Pauta Pública, mais um programa que só foi possível com o apoio das nossas aliadas e dos nossos aliados. E por falar em apoio, a Pública está com uma campanha muito importante de financiamento de um novo podcast que vai falar sobre um dos maiores escândalos do país envolvendo um grande empresário. São as denúncias de crimes sexuais do fundador das Casas Bahia. Em 2021, a gente revelou a ponta do iceberg sobre esse caso, mas ainda tem muito para investigar. Acesse aliados.publica.org para entender mais o que a gente está querendo contar e como você pode apoiar. A Clarissa Levy volta semana que vem junto de toda essa equipe que faz o Pauta acontecer. Além de ser apresentado pela Clarissa e por mim, Andréa Dipp, que também somos responsáveis pela pauta e entrevista do programa, o Pauta Pública é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. Quem cria as artes dos episódios é a Thayna Gonçalves em cima da identidade visual que foi criada pela Cíntia Funchal. A coordenação das redes sociais é do Ravis Preissner. É essa música que você escuta de fundo e toda a trilha sonora original do programa foi composta pelo Pedro Vituri e os vídeos das chamadas e teasers foram feitos pelo Breno Andreata. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta. Abraço, ouvintes, até lá! A Cíntia Funchal